Música Olha a hora, olha a hora, tá na hora de acordar! Opa! Pelos vistos, eu estou atrasado. Tá na hora do Fatos Curiosos. Eu sou o Rafael de Araújo. Senta aí, que lá vem a história! Falando em despertar, em acordar, como é que você acorda? Com o alarme despertador, do automóvel, com o barulho do vizinho ou com o ronco do familiar dentro de casa? Ou melhor, com o canto do galo. O tema de hoje vai gerar em torno da hora exata para despertar, para acordar. Ou melhor, para não atrasar. Afinal de contas, como é que as pessoas antigamente faziam para acordar a hora exata para irem às atividades laborais do dia a dia? Será que sempre existiu o alarme despertador? Será que todo mundo tinha um galo próximo à sua casa ou ao seu bairro para cantar logo às 5 da manhã para te acordar? Acho que não. Hoje em dia, são vários aparelhos que servem para nos despertar, para nos acordar à hora exata, de modo que a gente não atrase ao nosso trabalho, à escola, a algum programa importante. Até para fazer aquela pequena cesta durante a tarde, temos o nosso alarme ali do telemóvel, do nosso smartphone, para acordar à hora exata. Temos lembretes. Hoje em dia, temos várias coisas que nos facilitam a não perder a hora. Mas nem sempre foi assim. O primeiro despertador mecânico foi criado no ano de 1847 pelo francês Antoine Radier, mas infelizmente só veio a popularizar-se algumas décadas depois. Mas antes de falar do despertador, antes de falar de como popularizou-se o despertador, vamos falar do processo industrial durante todo o século XIX. Uma série de processos produtivos passaram de manufatura para a indústria, o que automaticamente gerou a criação de vilas ao redor dos parques industriais. Nesse caso, os trabalhadores das indústrias optaram por criar moradias em volta dos parques industriais, para facilitar, nesse caso, a deslocação, ou melhor, a assiduidade ao local de trabalho. Isso acontecia também com as próprias indústrias que eram, no princípio, criadas ao pé dos rios, para facilitar, nesse caso, o recurso à água. E, criando-se indústrias ao pé dos rios, criavam-se também moradias em volta das indústrias, porque as pessoas gostavam, mas é mais viável ainda, estar próximo do local de trabalho, estar próximo do local da sua atividade laboral. Até hoje em dia, acredito que funcione, porque deixar para fazer ligações, meu Deus do céu, não é fácil não. Sendo assim, as pessoas já viviam próximo do seu local de trabalho, ou melhor, já tinham vilas ao redor dos parques industriais. Mas, voltando ao nosso assunto, como é que as pessoas conseguiam acordar a tempo e hora para o local de trabalho? Esse é o motivo que nos traz aqui no Fatos Curiosos de hoje. Já enrolei o suficiente, está na hora de explicar como é que as pessoas despertavam, antigamente, antes de se criar o alarme despertador. Existia, sim, nas vilas, uma pessoa, é isso que eu estou a falar, uma pessoa que era encarregada de acordar as pessoas de casa em casa para a hora do trabalho. Chamava-se, sim, despertador humano. E não era de bola, não. Essa pessoa recebia por esse trabalho. Ou melhor, era contratado por alguns moradores. Tanto que, ele só acordava aquela pessoa com a qual ele tinha um contrato de trabalho. Acordava, sim, os seus clientes. Tinha como recurso um bambu ou uma vara comprida para poder dar aquele knock-knock na janela ou na porta do seu cliente. Mas outros usavam ainda mais uma azarabatana. Ou seja, é um instrumento indígena, onde introduz-se uma pequena pedra e depois sopra-se em direção à janela do cliente. Bom, é assim que funcionava o despertador humano. Bom, quem me dera que pudéssemos voltar a essa fase, né? Mas, mais ou menos. Agora, com o nosso alarme despertador, é bem melhor ainda, porque é só por ali por debaixo da almofada que naquela hora exata está aí a tocar o despertador. Mas, quem sabe, futuramente podemos voltar, porque o mundo dá voltas e tudo vai e vem. Mas, cá entre nós, esse processo de atirar pedra à janela ainda funciona. Ou não? Durante os namoros, né? Não, o namoro também já não funciona. Tem telefone. Ou melhor, o telefone veio substituir muita, mas muita coisa. Veio acabar com a mão de obra. Eu gosto, sou a favor do despertador humano. Se você for a favor também, deixe seu comentário na nossa página do Facebook, Gloom Channel e do nosso Instagram. Para quem quer ver alguns dos nossos programas que já passaram, é só ir até o nosso YouTube, Gloom Channel, oficial, e assistir lá alguns dos nossos programas. Mas a nossa programação é a melhor aqui do nosso país e a nível internacional. Então, continue acompanhando a nossa programação, que eu já acho que vou cochilar um bocadinho. Já levo por alarme. Alarme, despertador. Estou sem carne. O que é que eu faço agora? Ah, vou falar com o meu colega, Mateus Balat. Balat, acorda-me daqui a uma hora e meia. É, daqui a uma hora e meia, pode me acordar. E o pagamento, depois tratamos. Muito obrigado. Até a próxima edição. Eu sou Rafael de Araújo e... Olho!